Eu sou um cidadão, para fugir você sou um elemento, não sou a vida, sou a paixão, um carro de condicionamento, um vagabundo, meio politário, e a verdade é que no mundo Eu não sei ficar, eu não sei ficar, eu não sei ficar, eu não mesma, Eu não te amo 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 Eu não te amo